Um, dois, três Me madrugada na rua com ela Pensando que vai dar meia dela Pegando meu peru, eu com o dedo no grilo Me madrugada na rua com ela Pensando que vai dar meia dela Pegando meu peru, eu com o dedo no grilo Peca, novinha, cheia de fogo na pepeca Chambou as amigas pra pegar o baile do peca Novinha dentro da xereca A xereca Toma aqui, toma, toma, toma Toma aqui, toma, toma, toma Toma aqui, toma, toma, toma Uh, 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 uh Toma aqui, toma, toma, toma Toma aqui, toma, toma, toma Toma aqui, toma, toma, toma Uh, 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 uh Toma aqui, toma, toma, toma Toma aqui, toma, toma, toma Toma aqui, toma, toma, toma Uh, 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 uh Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.